se inscreva no canal e deixe o seu like olá pessoal e hoje vamos jogar oi7 olá galerinha tudo bem com vocês voltamos aqui com oi7 para fazer um vídeo bem legal que a bruna foi lá no instagram deixa um mensagem um beijo bruna grava as últimas fases do mundo 6 que esse mundo atualizado aqui gente já tá esse mundo já tá inteiro aí no youtube no canal da ju dá uma olhadinha lá que vocês vêem todas as fases mas vamos fazer esse vídeo a pedido da bruna e para você ainda que não viu você confere as últimas fases do mundo 6 a 7 e a 8 acho que ela não tá conseguindo passar ela pediu para gente fazer esse vídeo então tá aí bruna o vídeo para você tá bom sim um beijo bruna eita o gatinho eita nós eu falei gatinho é realmente esse mundo 6 é um dos mais difíceis é o mundo todo verde gente ele é todo verde é nossa filha já perdeu esse monte de vida ai sabia sabia que tinha bichinhos aqui eita já perdemos muitas vidas logo no início eita já perdemos muitas vidas logo no início tchau bichinhos tchau vai 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 ixi mamãe nossa já perdemos tudo foi esse peixinho que foi me comer e aí e aí e esses cara quase doido parou esses cara quase doidos e aí e aí e aí e lembrando que nesse mundo 6 as criaturas atacam né filho é está no fica agora ninguém se mexe aqui panu 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 panull amara que que eu a gente agradeceu carinho de todos aí nos comentários eu e damara e muitos outros aí que deixaram comentários bem legais para a gente né filho prepara canal dajo né xxx fulfil regeneration game Tem muitos comentários falando que gostam muito de você Que amam você Que você é muito sua fã, filha Sim A gente quer agradecer a todo mundo por isso Muito obrigado, gente Olha onde estava essa estrela e a gente não estava achando Sabia que isso ia acontecer Sabia Ainda bem que tem um checkpoint, né? É, a gente voltou para cinco de vida Cuidado, vai com calma Ainda bem que a gente está aí A gente não voltava mais para... É, ainda bem que não voltou do início Tem um checkpointzinho ali, né? Ainda bem que o pessoal pensou nisso Pensou nisso Ah, não acredite, esses caracóis malvados Vocês voltaram daqui Sai Essa parte já tem passado, não é? Essa parte sim Eu peguei a estrela Eu peguei a estrela, pai Aí pedi para sair lá Sai daqui Sai Eu mandei Sai daqui Ainda bem que tem esse canhãozinho Porque é muito bicho, né? Sim Você pega essa ponte e vamos para cá É, peraí Só deixa de terminar Esse tremazinho Já acabou tudo já Só vou conferir Cadê ponte? Cadê ponte? Cadê ponte? Cadê ponte? Pula! Eu ataquei todos Vixe Ah, é sério? Ah, tá vendo? Você gastou todos e agora não tem mais para atirar ali Agora eu vou ter que perder Ah, tem uma opção aqui embaixo Ah, tem nessa ponte É, que é bom Não gasta todos Se bem que aí não tem ponte, né? Ah, tem Tem que acontecer Ahá! Sai daqui Sai daqui Aí Aí, gente Que oi Hehehehe Nossa Agora estamos para a última fase do mundo todo verde da molha Tchau Olha as criaturas atacando, gente Tchau Tchau Olha Nossa, que surto Tchau 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 Se eu ver, o bichinho foi muito rápido Igual esses caracol Do mundo roxo Olha, gente Esses caracol Não é o mundo roxo não O mundo roxo é o mundo cinco Mas só Verde É só que ele está com o caracol Está no mundo roxo É, o caracol está no roxo Mas esse é o mundo todo verde da molha É As bichinhas ali, ninja Estão atacando a gente Olha lá Com a faixa vermelha Nossa Eles atacam muito Tem que ir uma Até aí Jum Opa Pode jogar um pouquinho Mais 7 Com a Mais 7 Não, eu não consigo jogar esse mundo não É muito difícil para mim Depois eu vou jogar na faixa Depois eu vou planejar para jogar também Eu adoro mais 7, né? É Tem até umas plantas com espinhos nesse mundo, gente Você não pode tocar nelas também Você não pode tocar nelas também Acho que a gente tem que ir para lá primeiro Então vamos para lá Eu não lembro Então a gente tem que ir Eu sempre esqueço É para aqui Você não lembro Eu sempre esqueço, gente O caminho Tem um caminho que a gente se perde sempre É Vai, 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 vai Não, é o final, né? É o final Ah, foi apenas uma estrela E a gente perdemos no outro buraco Bom, mas pelo menos passamos de fase, né? Só não encontramos a última estrela Estrela Bom, galerinha Esse foi aí o vídeo a pedido de hoje, né? Sim As últimas fases do mundo 6, né? Então aí, deixa o seu like Se inscreva aí no canal E você que quer fazer um pedido de vídeo Vai lá no Instagram Ou deixa aí nos comentários aí Ah, grava tal vídeo, tal música Que a gente vai lá Tal música não, meu Deus Tal jogo Que a gente vai lá e grava para vocês, tá bom? Esse foi o pedido da Bruna, né, filho? Tá bom, galerinha? Então, gente, poste o vídeo Para todos tal vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo!